E aí galera, beleza? Aqui é o Alô do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo como vocês viram aí no título é um mod Red Dead Redemption Na verdade é um mod de duelo, velho, muito foda o mod, mas é o seguinte É um mod bem simples, certo? Aí eu falei, bom, já que eu vou baixar este mod que é tão simples, né? É um script bem rapidinho, bem legal E eu vou deixar ele bem temático e vou baixar um John Marston, né? Pra gente jogar e tal Beleza, fui lá, baixei esse kit do John Marston E aí quando eu coloquei esse kit do John Marston Aconteceu isso aqui, ó Olha isso! Mano, eu virei um mapa, que porra é essa? Mano, olha isso, velho Eu virei um mapa de longe, que porra é essa, mano? Ô, os caras, mano Então, tem mod que não é muito confiável, né? Tem modder que não é muito confiável Eu vi algumas críticas desse cara aí lá no bagulho Mas eu não sabia que ia ser nesse nível aqui Que eu ia virar um homem de massinha gigante Olha, mano, de acordo com o que eu faço eu mudo de cor, velho Que isso, brother? Que isso, velho? Que bagulho louco, tio Caralho Bom, eu vou usar um turbo, se você não viu, olha só Olha só esse mod Se você não viu, eu já saí hoje no canal esse mod aqui Então vai lá e veja Porque ficou muito louco esse mod aqui Ó, 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 de novo, de novo, de novo Enfim, vamos parar de enrolar Eu ia baixar agora de novo o John Marston Mas eu falei, mano Na moral, eu não vou baixar o John Marston Eu vou deixar o homem massinha aqui, ambulante Porque tá da hora, olha só que louco Olha só Eu fico pegando o skin das coisas? Eu não sei Deixa eu dar um soco aqui Ai, que coisa bizarra Bom, vamos então mudar de skin de novo Eu preciso lembrar de arrumar isso aqui depois A gente vai jogar com o Johnny Klebitz Deixa eu ver Boa, beleza Ok Tá, Johnny Você que vai ser meu ajudante hoje aqui Deixa eu só apertar aqui o tab Eu tô sem arma Deixa eu pegar arma também, pessoal E aí eu vou mostrar pra vocês agora O mod finalmente Ó o cachorrinho aqui bonitinho Bom, como que é o mod? É muito simples Você vai chegar em qualquer pad Qualquer pessoa na rua E vai apertar o K E aí você vai entrar no modo duelo, velho E aí vai rolar uma contagenzinha, ó Presta atenção aqui, ó Aí, ó Aí tem que atirar Aí tem que atirar Aí tem que atirar Puta, morri Me fudi E aí o jogo tira a mira, velho Pra ficar mais difícil, tá ligado? E tira toda a HUD Você viu? Vocês perceberam que saiu toda a HUD do jogo? Ó, o jogo no caso agora aqui Eu acho que até fudeu aqui agora Porque a HUD não quer voltar Mas é essa a parada Então você não tem sua vida Você não tem mira Você não tem nada Ele desliga tudo Pro duelo ficar mais difícil Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui um pad Mano, tem uma mosca me flutuando Tá me irritando tanto Desde o último vídeo Vem aqui, minha senhora Vem aqui, minha senhora Para Ih, eu acho que bugou o mod Beleza Bom, apertando o J Você reinicia o mod, certo? E o problema é só a polícia, velho Caralho Ah, a polícia vai encher o saco, mano Porque eu, na verdade Se eu entrar num duelo com a polícia Me enchendo o saco Deixa eu ver se eu tenho algum comando aqui do... Pera aí Talvez eu tenha algum comando do... Eu acho que talvez eu tenha algum comando aqui De tirar a polícia, velho Ah, deixa eu ver Player options Wanted Ok Never wanted Ok, então beleza Dá pra desligar o wanted Eu tô quase morrendo Mas foda-se Vamos lá, Johnny Vamos achar mais alguém pro duelo Cara, que da hora, né? Ficar jogando com o Johnny É bom que eu tenho uns pads prontos da hora Aí você chega no brother E aperta o duelo E aí vamos ter um momento Ó, momento de tensão, hein? Cadê? A gente tem que colocar a mira mais ou menos aqui, ó Na cabeça Uou, uou, uou Errei Ah, garoto Mais um headshot Dois duelos, hein? Vamos ver quantos eu consigo fazer sem morrer Esse aqui me deu um tiro também As pessoas ficam malucas por causa do duelo Calma, gente Calma, vem, gordinho Eu quero delar com você, gordinho Vem Aqui, ó, na moral Na moral, gordinho Boa, o gordinho O gordinho acertou a treta, mano O gordinho veio pra treta Vamos lá, gordinho Ó Cinco, quatro Três, dois Um Não desligou a HUD Opa Com HUD ficou fácil, hein? Deixa eu apertar o J Pra ele reiniciar o U Ah, não Não dá Acho que é só quando ele trava mesmo Mas é uma pena Porque não tá desligando a HUD Olha, galera O trânsito ficou maluco As pessoas estão doidas Eu precisava achar alguém a pé Vamos ver se eu vou achar alguém a pé Porra, sempre tem gente a pé nessa bagaça aqui Ó, então vamos roubar um carrinho aqui Por enquanto, Johnny Aqui, ó Aqui, ó Tem pessoas a pé Aqui, ó Vamos lá Tá, tem uma gordinha agora, hein? Já ganhei dois Dois ou três? Três duelos seguidos, velho Vamos lá pro quarto agora, ó Vamos ver Mano, baixa o mod E comenta aí nos comentários Quantos duelos seguidos você conseguiu O link vai estar aí na descrição Fudeu! Fudeu Fudeu, mano Corre Corre, Johnny Corre que a mina sumiu, velho Corre que a mina sumiu Vamos dar reload aqui Ah, minha vida recuperou, mano Ah, dá pra ficar jogando duela aqui eternamente, mano Ninguém vai ganhar de mim, não Eu sou muito zica Vem o arquivinho de texto também Caso você queira modificar a arma Tem a instrução aí no download do mod Tá em inglês, mas é bem simples Porque tem um guia de qual arma que você pode colocar Pros pads usarem E pra você usar também Então, por exemplo, você pode fazer esse duelo ser de bazucas e tal É só mudando um arquivinho de texto lá É bem tranquilo, beleza? E é um mod bem divertido aí também Principalmente pra machinimas, né? Eu vou colocar... Bom, deixa eu fazer um machinimazinho aqui Bom, eu não vou conseguir fazer a tempo pro vídeo ficar legal Aí na descrição vai ter o vídeo lá no mod Vai lá na seção vídeos do mod Vocês vão ver que tem um machinima lá Velho oeste Então o cara colocou efeito velho oeste no filme Uma musiquinha E aí ele faz o duelo Cara, é bacana, é divertido Dá pra você spawnar pads e fazer esse duelo com qualquer pad Então assim, é bem legal mesmo o mod Eu achei do caralho É bem simplesinho Mas é mais uma coisa pra completar o seu jogo Vocês podem ver que assim Eu tô colocando mod e eu não tô tirando os mods Então o que é mais legal, mano? Chegou num ponto E o meu jogo já tá completamente diferente de um jogo que seria padrão, entendeu? Então eu tenho carros diferentes Eu tenho mods com turbo Eu tenho esse mod do duelo Imbécil Vai, vamos lá, hein? A HUD ficou nesse aqui Puta que pariu Dois tiros, mano Foi um aqui e um aqui Assim, ó Já era, parça Já... Eu sou muito duelista, rapaz Você me respeita Ó, morreu a HUD de novo Aí tem que apertar o J de novo Pra resetar o mod Mano, bem bacana Como eu falei A gente vai fazendo esse packzinho de mods Se você for olhando a lista de vídeos de mods aí de GTA Você vai vendo que tem muito mod Que a gente consegue colocar junto, né? Então, tipo assim, mano O meu jogo já tá ficando completamente diferente do jogo regular, tá ligado? Eu roubo um carro Beleza, sem problema É que eu tô never wanted Aqui é um mod bosta Ah, por causa do trainer Mas, mano Aí você pega uma hat E você vai tirar um racha com alguém E você manda um... Pum Logo depois de você sair de um duelo, tá ligado? Então, assim É isso que eu queria no GTA E tá sendo muito divertida a experiência De modificar o jogo E de trazer sempre esses mods pra vocês Se vocês tiverem mods pra recomendar Vocês podem me mandar no Twitter Tem muita gente que tá me mandando direto lá Mod no Twitter Mas, normalmente, quando os caras mandaram, eu já gravei Mas, às vezes, eu não vejo E aí você manda E você vai me ajudar muito a trazer o conteúdo Ok? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria... Ô, gordo Você é folgado, hein, mano Você é bom mesmo? Você vai me... Ih, fodeu Joguei dentro da parede, eu acho Não pode ficar virado pra parede Vocês desligaram, né? Ih, fodeu Deixa eu dar reset já Ou não vai dar Não, fodeu Me fudi Onde é que será que ele vai estar? Ele tá no limbo, né? Provavelmente Deixa eu dar um J Ele vai spawnar por aqui Mas não spawnou, não Ficou no limbo mesmo Beleza, pessoal Então é isso aí Espera... Opa! Ó, nasceu aqui Opa, 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 opa Opa, boa, garoto Beleza aí, pessoal Se vocês gostaram Não esquece de avaliar Deixando o joinha favorito Muito obrigado por terem ajudado até aqui Abraço do Patof Até a próxima E valeu!